O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região anuncia a abertura para um novo concurso público. Os interessados deverão realizar as inscrições no período de 5 de dezembro de 2022 até o dia 4 de janeiro de 2023, no site da FCC. Este certame terá validade pelo período de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.